Olha, a gente separou uma matéria linda pra essa segunda-feira. Aliás, que matéria? Eu fiquei morrendo de vontade de praticar aí essa atividade física que tem estourado, tá virando sucesso de verdade no país inteiro e é o Balé Fitness. Você já viu uma aula de Balé Fitness? Gente, Marise e minha amiga foi lá conferir e olha, fiquei babando. As meninas são lindas, professora maravilhosa, um lugar lindo e uma aula que a gente vai lembrar daqueles tempos de balé. Com certeza as meninas vão ficar com vontade. Quer ver só? Olha lá. Toda vez que eu vejo pessoas dançando, seja balé clássico, dança moderna, eu fico impressionada com o tônus, com a flexibilidade. Agora você imagina uma aula que misture balé com fitness. É exatamente essa aula que a gente vai conhecer agora. Você imagina, vai ser bem legal e o gasto calórico é uma loucura. Tô aqui com a Ana Martins, que aliás, gente, olha a linha dela. Que postura maravilhosa. Dá uma saudade de quando eu era magrelinha, toda alinhada. Na verdade, o balé dá muito essa estrutura pra mulher, né? Pois é, o tônus que dá pra ver que você tá toda enrijecida, mas tem aquela flexibilidade toda. Isso. Eu acho assim, o balé clássico, além dele dar o corpo longilíneo, delineado, onde a mulher vai adquirir tono muscular, ela também, a mulher adquire muito assim, a sua autoimagem. Então ela se sente muito feminina, ela se ama e isso resplandece no corpo dela. Você fez uma mistura aqui genial dessa aula. Você misturou com balé e, quer dizer, balé e fitness. Isso, o que significa? Essa aula é uma mistura de balé clássico. É o repertório dos exercícios do balé clássico com os exercícios da ginástica localizada. Vou te dar um exemplo. Agachamento, afundo, o agachamento sumô. Então eu misturo, eu faço um cruzamento. Então, por exemplo, eu posso colocar um exercício de tandir, né? Que é o exercício que estende, plié, estende e plié e cruzar com um agachamento. Sim. Então eu cruzo. Eu imagino que deva queimar muito, porque já os movimentos do balé clássico são super técnicos e exigem uma certa concentração, um encaixe, né? Você está com o quadril encaixado com o abdômen e aí você ainda coloca o fitness junto. É caloria que gasta até, né? A particularidade do balé clássico, justamente do balé fitness, é assim, o balé clássico trabalha o alinhamento articular junto com contração muscular, alongamento e flexibilidade. O balé fitness também trabalha isso. Mas o objetivo principal, mais do balé fitness, é o trabalho localizado. Então é uma aula de resistência muscular, é uma aula também de potência, porque você pode trabalhar com saltos, tá? Então é uma aula que engloba tudo. Você pode trabalhar membros inferiores e membros superiores. Tá, e você usa toda a delicadeza do balé para trazer isso também, que dá aquela questão mais lúdica. Eu acho que o pessoal que gosta muito de academia quer também trocar um pouquinho o estímulo, né? Exatamente. E aqui eu acho que dá para encontrar bem isso. Uma, e é interessante essa troca de música. Você trabalhar com música clássica muito, você trabalha com música do momento, né? Eu sou uma professora que eu gosto muito que as minhas alunas estejam perfeitas em execução, que é justamente o alinhamento articular. Então, para você que está querendo ter um corpo perfeito, um corpo legal, atingir o seu objetivo, você mulher que está querendo ficar linda e maravilhosa, verdade, você tem que pensar em executar muito bem o seu movimento. Isso é importante, Mara. Sim. Porque eu vejo que devido à globalização, ao crescimento de novas modalidades, não só nas escolas de dança, estudos de dança e academia, perdeu essa essência do profissional, tanto o profissional da área de dança como o educador físico, de ter essa visão de corrigir o seu aluno. Sem qualidade de movimento, sem alinhamento articular, não atinge resultado nenhum. Não, muito pelo contrário, você pode se machucar e ficar dias em casa aí e só postergando, né, o resultado que você tanto quer de ter o corpo perfeito. Quanto tempo dura essa aula maravilhosa? Então, essa aula aqui no Anacan é uma hora de aula. Assim, dependendo do dia, às vezes eu estendo uma hora e dez, uma hora e quinze. Sério? É, porque é uma aula, assim, nós dividimos em níveis, nível iniciante e nível adiantado. Tanto iniciante e adiantado, tem muita procura. O que eu sinto de você é que você é uma pessoa muito enérgica. Eu tô tentando entender aqui, não tem pausa nenhuma essa uma hora. Você faz uma pausa? Não, a pausa seria na hora que eu tô explicando o movimento. Ah, mas aí, quanto tempo você explica o movimento em segundos? Ah, mas, assim, as meninas, assim, conforme as meninas vão fazendo as aulas, né, a gente sabe que todo indivíduo que começa a treinar, independente do esporte dele, da modalidade, ele vai adquirindo condicionamento físico. Então, a maioria das alunas são condicionadas, por incrível que pareça. Me fala das pessoas que procuram. É erro meu pensar que só mulher procura hoje em dia? Não, hoje eu vou te falar uma coisa que acontece. O que que acontece? Eu dou aula particular pra homens que lutam jiu-jitsu. Ah, você tá brincando. É, enfim. Eles têm vergonha de ver a aula. É, sim, eles não fazem aula normal com as mulheres, então eles me contratam. Daí, assim, eles gostam da música clássica, eles pediram só pra eu colocar música clássica. Eles não querem as músicas, putz, putz, eu não quero. Eles querem só a música clássica. Então, eles procuraram um balé fitness pra quê? Pra adquirir flexibilidade, eles pediram, tá? E potência. Então, a aula, o objetivo principal é muito salto, que eu trabalho com eles. Com eles. Eles trabalham muita flexão, porque eu misturo dentro da música clássica. Agora, com as meninas, qual que é todo o trabalho que você faz? Se você falou assim, ah, tudo bem, eu uso, mesclo, a questão do balé e tudo, mas a maioria da mulherada quer tônus, na perna, quer o bumbum, né, mais durinho. Eu vejo por mim, né, que sou mulher. Então, é assim, por trabalhar muito tempo com mulheres, não só na parte de dança, mas como personal trainer também, eu sei que toda mulher quer a perna perfeita e o glúteo em pé e o abdômen retinho. Seco. 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 Mulher quer ser magra com tônus muscular. Exatamente. Agora, uma hora de aula, essa mistura toda, eu vi que é intenso. Quanto você acha de caloria, no geral, que a pessoa perde? Tá, então a gente tem que saber o que acontece quando um indivíduo faz atividade física. Existem diferenças individuais. Sim. O que significa diferenças individuais? Eu fazendo atividade física é totalmente diferente de você fazendo atividade física, porque cada um dá um estímulo de intensidade. Então, de acordo com o estímulo de intensidade do indivíduo, tá, da capacidade física dele, do condicionamento físico dele, ele gasta em torno, em média, tá, de 350 calorias a 500 calorias. É um bom número. Não vou falar mais, porque se falarem mais é mentira. Tá. Porque numa esteira, eu vou, numa esteira, quando você corre 10 quilômetros, você gasta em torno, mais ou menos, de caloria, de 450, 700 calorias na esteira. Aí a gente tá falando do gasto calórico, porque aqui o ganho também vai por um outro lado, do tônus que a gente falou, da definição. Então, assim, você tem que colocar na balança o que você quer, né, se é só gasto calórico ou se você ganha tônus. Eu tô nessa onda, mais do tônus, né, porque eu acho que é isso que fortalece. Eu vou ter, aí, de repente, quando eu ficar mais velha, eu vou ter, de repente, ficar numa idade bacana, mais velha e com muita saúde. O que a gente sabe também em pesquisas, tá, quanto mais você tiver massa muscular, o teu metabolismo basal, que é o teu metabolismo de repouso, ele vai acelerar. Então, isso significa, quanto mais a mulher tiver músculo, melhor pra ela, tá. E o músculo, pra que que ele serve o músculo pra mulher? Principalmente depois dos 35 anos, a mulher começa a perder seus hormônios. Infelizmente, isso acontece, faz parte da vida. Então, pra que que serve o músculo, no caso? Pra fazer pressão no osso. E pra mulher é muito importante, pra prevenção de osteoporose. Sim, sim. Então, a mulher, ela vai envelhecer bem, prevenindo a osteoporose. E quanto mais músculo ela tiver, a pele vai colar. Sim, aí protege os seus ossos, aí você vai ter aí uma velhice muito mais saudável, né? Vai ver os netinhos, vai ficar bem e de novo, que eu sempre bato a autoestima lá em cima. Você precisa cuidar de você, mas primeiro tem que precisar achar alguma coisa que te apeteça, que você goste. Essa aula é uma ótima pedida. Só me resta pedir pra você vir, acompanhar, sentir a aula. Eu fiz a aula, eu vou te dizer. Ela falou, ai, eu fui boazinha, eu fiz um pouco só, só pra fazer aquela demonstração. Eu senti realmente tudo que você passou. Eu senti que pegou os músculos, tanto da parte posterior, inferior, tudo, tudo. Ela trabalha o braço e também trabalha essa sutileza que tá faltando no mundo de hoje. Então, gente, venha porque é demais, você tá de parabéns. As meninas também todas. Obrigada, são lindas, né? Arrasaram, nossa, é muito bacana. Eu não posso falar nada que são minhas alunas, mas elas são lindas, né? Gente, depois dessa aula maravilhosa, eu tô aqui com as meninas, qual que é o seu nome? Roberta. Roberta. Fabiana. Ana, Vivi, a Ana, claro, e a Sabrina, que é amiga da Carol, né? Manda um beijão pra Carol. Bom, as meninas aqui já dançam há um bom tempo, elas têm toda uma desenvoltura. Eu tentei acompanhar, brinquei, fingi que tava tudo bem, mas ok, meninas, parabéns. Eu vejo que vocês estão muito satisfeitas, felizes com a aula. É isso que é importante, gente. Eu acho que vocês terminam a aula com a sensação de missão cumprida, não é? É bem isso, né? Ana, muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua presença. Imagina, que isso. Você foi me dando na nossa aula. Muito obrigada. Você gostou? Claro. Que nota que você me dá. Dez. Depois eu te pago o cachê. Obrigada. Turma, a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço demais. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma ótima opção pra você que não queira ficar só na academia. Aqui você vai conquistar aquele tônus, aquela forma bonita e ser feminina do jeito que a mulher merece ser, tá certo? Eu fico por aqui. Vamos dar um beijo de tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima. Vocês viram que lindo? Olha, deixa eu agradecer o Anacan Corpo e Movimento, que é esse espaço muito bacana. E quem quiser entrar no site é o www.espaçoanacan.com.br, sem acento, sem o cedilha. O telefone de lá é o 3052-0763. Mandar um beijo pra professora Ana Paula Martins, que linda. Vou mandar um beijo pra Sabrina, que é uma grande amiga que eu acabei de ver que estava nessa aula também, que participou aí. Um beijo pra Marise, Mar, um beijo pra você arrasando como sempre. E olha, aqui no Você Bonita, pode ter certeza, todas essas novidades, atividade física diferente, pode contar com a gente que a gente mostra sempre em primeira mão. Olha!